Olha esse, a mulher nem teve muito mistério no negócio de pinço, ela pegou, foi na unha e puxou. E aí, Satisfying Lovers, mais um vídeo de pelos encravados, né, que todos nós, Encravo Lovers, amamos de paixão. Vamos lá. Olha só, menino. E esse pelo encravou todo redondinho, que diabo é isso? Ó, só a rodela de pelo encravado. Doidice. Ela sabe que é delicada, viu? Ela enfia o negócio bem leve. Olha, meu pai, haja paciência. Puxa, mas puxa, né, é só puxar. Puxa. Isso. Aonde chega, sai o passo, né? É boa. Será que ela demorou? Olha, menino, que coisa linda. Nunca vi o pelo na barba sair tão fácil como esse saiu. E ainda tem mais, ó. Vamos ver se ele vai sair facinho também. Olha. Igual faca na manteiga, só que é ao contrário. E mais, tem mais também. Puxa, tá aí? Só, moça, volta um pouquinho aqui a câmera mais pra baixo. Volta. Olha. Vai tirar a barba do ovo todinha lá, pinça, moça. Pronto. Próximo. Esse vídeo me traz paz. Olha só essa pinça em ação. Os pelos mais pequenos, mais imperceptíveis, ela tira. Vocês viram? Vocês viram, hein? Vixe, meu filho. Meu filho, você tá capinando com essa pinça. A mulher passa um negócio assim... Olha. Arrastando o negócio. Chega, dá pra ver que a pele tá ressecada aqui só. A desgraça. Olha. Olha. A pele da pessoa já tá esculambada. Aí a outra ainda fica passando o outro igual um ciscador na pele da mulher. Aí quer acabar de vez. Olha esse. A mulher nem teve muito mistério no negócio de pinça. Ela pegou, foi na unha e puxou. Olha. Parece que a pele é engordada. Parece uma plantação de cebolinha, né? Aquela bicha de cheiro verde, né? Olha aí tudo em pézinho. E a mulher só puxando. Olha que coisa mais linda, menina. Nem parece pelo. Que maravilha. Próximo. Só puxa, menina. Só puxa. Cerimônia aqui não. Porra. Eita. Eita desgraceira. Olha o outro. Vala e não acaba mais não, viu? Isso aqui... Eu não sei nem o que fala. Vala misericórdia. Olha o outro. Gente, será que isso é um pelo encravado mesmo nos olhos? Porque, assim, tem pé no olho, né? Que é o cílio. Mas será que ele encrava desse jeito dentro do olho ainda mais? Hum... Não sei. Pegou a agulha aí. Puxa, essa agulha tá aí queimada. Olha. Parece que ela tacou. Foi a agulha no fogo. Preta, preta. Menina. Será que ela tá aí... Toda enferrujada. Vai tacar um pétano aí na mulher. Só puxa, só puxa. Isso aí. Bem fácil. Bem ligeiro. Satisfying Lovers, esse vídeo de pelos encravados com certeza merece o seu like. Então, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. Ah, e não esquece de deixar aqui embaixo o que foi que você achou desse vídeo. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho